Esse é o Capso e nós vamos falar de novo da viagem lá da Aniele Franco, porque tem mais informação aqui. Eu acho que a questão agora se resolveu fácil, é só mudar o nome do Ministério dela, ao invés do Ministério da Igualdade Racial, mudar para Ministério das Viagens Aleatórias, porque o que a gente descobriu agora é que ela gastou metade das verbas de 2023 até aqui. Olha só, 2023, não sei se vocês sabem, a gente está em setembro, está no finalzinho de setembro. Agora falta outubro, novembro e acabou o ano. Não, é sério, isso é assustador, daqui a pouco está o pessoal montando árvore de Natal, coisa de Natal, acabou o ano já. Metade das verbas foi com viagem. Não foi um caso excepcional ela pegar aquele jatinho da FAB para passear lá no jogo de São Paulo. É o padrão do Ministério, então acho que dá para resolver só mudando o nome do Ministério. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha só, o Ministério da Igualdade Racial, Daniel Franco, gastou metade das verbas de 2023 com viagem. É isso aí, meu amigo. Não é um quarto, não é 20%, é metade de tudo que ele recebeu. Ou seja, para que esse ministério? Para para pensar, o que eles estão fazendo de verdade de chegar? E isso daqui a gente está falando das verbas discricionárias. Já tira daqui a questão de pagamento pessoal e coisa tal, que em tudo quanto é ministério em Brasília, o mais caro é pagamento pessoal, cara. Na verdade, é o que eu falo. O pessoal tem essa ideia de que não o governo distribui renda, que ele recebe o dinheiro das pessoas ricas e distribui para os mais pobres. Não, meu amigo. 80% do que o governo recebe vai pagar pessoal, vai pagar para os funcionários públicos. Então não distribui renda porra nenhuma. Pega de todo mundo e gasta com a galera do governo. E como é que gasta? A gente já está sabendo. Ah, não, porque tem um protocolo para assinar em São Paulo no dia do jogo no meu time. Olha que coisa chata. Vou ter que deixar minhas filhas aqui. Estou muito chateado de deixar minhas filhas sozinhas em casa. Que chatão. Vou ter que ir lá no Morumbi ver jogo da final. Enfim, né? Para você ver como é que é essa coisa. Um absurdo completo, né? Aqui, está falando aqui que até agora a pasta empenhou, isso é, reservou para pagamento, 12 milhões de reais em 2023. E desse total, 6 milhões são destinados a pagar passagens aéreas e diárias de servidores. Ou seja, é praticamente tudo gasto com viagem. O que o ministério faz é passear. Não tem nada além disso, né? Aí, o mais engraçado foi o seguinte, que aí perguntaram para ela e coisa e tal. Aí fala aqui da polêmica, né? Que ela assinou um protocolo de intenções de combate ao racismo e coisa e tal. E aí juntou outros ministros também que, deixa eu adivinhar, será que eles são flamenguistas? Assim, só... De repente, não, né? Mas, curioso, né? Foi todo mundo ver lá em São Paulo a final da Copa do Brasil e assinar esse documento, esse protocolo de intenções. E, aliás, eu vou mostrar para vocês aqui esse protocolo de intenções que, na verdade, não tem nada aqui. Isso me assustou. Eu vou ler para vocês esse protocolo de intenções que eles assinaram, porque, assim, eu sou contra o racismo em jogo de futebol. Evidentemente, é uma coisa absurdamente errada. Não se justifica. Ok, na ética libertária, não dá direito de você agredir alguém porque a pessoa foi racista, mas é um absurdo. Ninguém deveria fazer isso. É totalmente errado. Então, eu concordo com isso aqui. que eu acho que tem que ter a proteção contra o racismo em um jogo de futebol. Me incomoda. Fico incomodado com esse tipo de coisa. Acho importante isso daqui. Mas, justamente por isso, eu acho que esse protocolo aqui é uma palhaçada. Porque aqui não está dizendo nada, tá? A gente vai ver esse protocolo daqui a pouquinho. O ponto é que ela falou aqui que... Ainda teve o caso lá da assessora dela que foi demitida. Foi demitida para assumir a culpa, né? Vocês estão sabendo disso, estão ligados nisso, né? Eles viram que deu merda para preservar a Aniele Franco. Eles sacrificaram a assessora. Normal, acontece todo dia. E aí, eles falam aqui... Não, mas espera aí. O Ministério da Igualdade Social, da Igualdade Racial, tem o objetivo de fazer coisas, né? Promover de alguma forma, né? Acabar com o racismo, né? Garantir isso daí. E tem um orçamento razoável. 100 milhões de reais. É um bom dinheiro, meu amigo. É uma boa grana. E esse valor aí, eles falam aqui que é ínfimo para os padrões da esplanada dos ministérios, mas é um bocado de dinheiro, né? É ínfimo se você comparar com o Ministério da Saúde. Cara, o Ministério da Saúde tem nada mais, nada menos que não sei quantos hospitais, clínicas, um monte de coisa por aí. Se comparar com o MEC também é pouco, mas olha quanta universidade pública que tem por aí, quanta escola pública. Então, é natural que esses ministérios da saúde e da educação tenham orçamentos grandes. A defesa também. Exército, né? Tem gente do exército em qualquer lugar. Agora, Ministério da Igualdade Racial. Isso daqui é um bocado de dinheiro para esse tipo de ministério, tá? E aí, o que aconteceu? Até aqui, ela gastou 12 milhões e gastou com passagem. 6 milhões e gastou com passagem. Aqui, ó. A viagem mais cara de Aniele foi para Nova York e Washington, no dia 28 de maio a 1º de junho. Segundo o Portal da Transparência, a viagem custou ao todo 63 mil reais. Um único trecho de São Paulo a Nova York saiu por 23 mil reais. Caramba! Não, não, olha só. Eu estive em Nova York agora. Eu paguei 3 mil reais e de volta. Paguei 3 mil reais e de volta para ir a Nova York e voltar. Foi de primeira classe, é isso? Deve ter ido de primeira classe. Não, só pode ser. Para ser 23 mil reais foi de primeira classe. Aqui, o evento foi a reunião do Fórum Permanente sobre Afrodescendentes na ONU e a justificativa do Ministério da Viagem foi classificada como urgente, ainda que a programação do evento estivesse disponível desde o dia 19 de abril. Ou seja, ela comprou a passagem de última hora e, não, na boa, por esse valor aqui, ela comprou a primeira classe. Não é possível. Não, não tem 23 mil reais. A passagem para os Estados Unidos está barata. 3 mil, 4 mil reais você vai e volta. Enfim, ao justificar a urgência, a pasta escreveu que Não foi possível atender o prazo para solicitação de viagem, visto que a deliberação da agenda da senhora ministra estava em tratativas para um aproveitamento melhor da viagem, para um aproveitamento melhor da viagem, para articulações das demais agendas ocorrendo na mesma missão. Caramba, tem erro de português? Tem duplicidade de frases aqui, que eu não sei se pode ser do jornalista ou se foi do pessoal lá da agenda, mas, enfim, né? Ou seja, compraram de última hora, pagaram caro, mas pegaram de primeira classe. Não, porque esse valor aqui não é. Isso aqui não é. Classe econômica não é tudo isso, né? Para dar 63 mil reais, cara, putz. Ah, eu fiquei um mês nos Estados Unidos agora e não gastei nem um décimo disso daqui. Não, um décimo disso daqui eu gastei. Mas eu não gastei tanto assim, pô. Enfim, mas eu gastei do meu dinheiro. Isso é o mais importante, tá? Foi a minha grana, não foi grana do governo, não foi grana de ninguém. Enfim, de qualquer forma ele continua aqui. Aí o pessoal falou aqui, em todas as pastas do governo há um descompasso entre os dados orçamentários até que seja coisa e tal. Então o que ele está dizendo aqui é que eles fizeram um monte de coisas, mas não aparece ainda, olha só. Existem 35 milhões programados para suas ações a serem executadas em breve, mas até agora não saiu nada. Ou seja, a gente está, de novo, a gente está em setembro. No final de setembro, praticamente, daqui a pouquinho já começa o negócio de Natal, Papai Noel e coisa e tal. E eles estão nisso aí, ainda vão fazer as coisas ainda da pasta ainda esse ano, né? Então é realmente um absurdo completo. A minha sugestão é mudar o nome da pasta para Ministério das Viagens Aleatórias, né? Que aí pronto, resolve o problema. Ah não, gastou metade com viagens aleatórias? Pronto, é o objetivo da pasta, é esse. Afinal, vocês sabem que essas pastas todas do Lula, lá na Esplanada dos Ministérios, é só para acomodar aliado, amiguinho, galera, pessoal amigo, né? Dar pasta para aliado político, é só para isso mesmo. Ninguém ali... Ah, o Ministério da Educação ajuda a educação, ajuda porra nenhuma. O Ministério da Igualdade Racial vai garantir a igualdade racial e coisa e tal. Não, não vai, né? Essa é a besteira desse pessoal. Aliás, isso é um ponto importante, né? Porque lembra que ela falou que o motivo foi assinar um protocolo de intenções, né? Eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada nesse protocolo. Afinal, deve ser uma coisa muito importante isso daqui, né? Porque deve ser um documento importantíssimo para três ministros do Lula pegarem avião, mesmo o pessoal que foi de avião comercial. Lembra, a passagem foi paga pelo governo, você bancou isso daí. Deve ter um motivo muito importante, deve ser um protocolo aqui, cara, fantástico, né? E tá aqui, ó. Protocolo da Integração Racial, Ministério dos Esportes e CBF. Protocolo de Intenções e coisa e tal. E aí diz aqui que vamos fazer... Resolve celebrar o presente protocolo de intenção tendo em vista o que consta no processo do âmbito da igualdade, do Ministério da Igualdade Racial, no âmbito do Ministério dos Esportes e no que couber aos dispostos na Lei 14.133, que é a Lei de Contratações da Administração Pública. Não entendi muito bem o que isso tá fazendo aqui, não. Mas, enfim. Aqui, ó. Cláusula primeira do objeto. O objeto do presente protocolo de intenções é promover campanhas de conscientização com vistas à prevenção e combate de práticas de racismo no futebol. Reforçar o papel estratégico do futebol e coisa e tal para a superação do racismo na sociedade brasileira. Aprimorar os canais de denúncia. O que tem aqui é um monte de intenção, realmente. É uma carta de intenção. Não tem nada aqui. Essa porcaria poderia ter sido assinada a qualquer momento. Não tinha nenhuma importância de ir numa final de campeonato para assinar isso aqui. Não tem nada aqui. Aí eles falam aqui, atribuições comuns. É, não vai ter não. Cada parte vai fazer o seu lado aqui. Ah, e das atribuições da União por meio do Ministério e coisa e tal. Ah, eles vão propor ações e políticas transversais de combate ao racismo. Ou seja, o que já fazem mesmo, né? Não tem o que dizer. Atribuições da Confederação Brasileira de Futebol. Liderar a luta por um futebol e uma sociedade antirracista junto às entidades. Ou seja, um monte de intenção que não fala nada de concreto. O que vai fazer? O que vai ter disso daqui, né? Ou seja, não tem nada de concreto aqui. Não tem nenhuma ação que vai ser tomada. Não vai ter nada. Aí fala aqui também, com relação aos recursos orçamentários. Não vai ter nada. Cada um usa o seu recurso aí. Ah, recursos humanos. Não vai ter nada. Cada um usa o seu recurso humano aí. Prazo e vigência. Vale por quatro anos. E, cara, não definem absolutamente nada aqui nesse protocolo de intenções. É um nada. É um zero à esquerda. Aí tá aqui. Aniele Franco, André Luiz Carvalho Ribeiro, Edinaldo Rodrigues, que é o da CBF. Tá faltando aqui o cara dos direitos humanos. Eu imagino que eles devem ter atualizado esse protocolo aqui pra colocar mais uma boquinha aqui. Deve ter botado o Ministério dos Direitos Humanos. Isso aqui foi a desculpa que eles usaram pra ver o jogo do Flamengo. A verdade é essa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.